E olha, atenção estudantes, vai até amanhã o prazo de manifestação de quem foi selecionado na primeira chamada do ProUni, o programa Universidade para Todos. Ao vivo de Brasília, Glauco de Queiroz tem uns detalhes pra gente. Glauco, bom dia! Bom dia, Renata, bom dia a todos, né? Isso mesmo, né? Os selecionados aí nesta primeira chamada têm hoje e amanhã para comprovar as informações prestadas na hora da inscrição, né? O resultado saiu ontem e pode ser consultado no site acessounico.mec.gov.br. Já quanto à segunda chamada, né? Será feita no dia 21 de março. Neste caso, os estudantes, eles vão ter entre os dias 21 e 29 deste mesmo mês de março para comprovação. A lista de espera estará disponível para consulta nos dias 4 e 5 de abril, né? O ProUni, ele oferece vagas de bolsas de estudo integrais ou parciais em instituições de ensino superior para estudantes de baixa renda. E quem tem dívidas do FIES, Renata, o Fundo de Financiamento Estudantil, podem aí negociar os pagamentos, renegociar nesses pagamentos a partir da próxima segunda-feira, dia 7 de março. O prazo vai até o dia 31 de agosto e segundo o governo federal, cerca de 1 milhão e 300 mil estudantes estão aptos para fazer aí a revisão do contrato. Renata, com você. Obrigada pelas informações, Glauco.